Como é que entra a nuvem, o uso da nuvem, nessa transformação digital? Bom, a gente como área de negócio não tem uma interferência grande na decisão de se nuvem ou não, mas a gente entende que tem uma transformação digital muito forte dentro da companhia, que está acompanhando as tecnologias e o que tem disponível no mercado. O que a gente preza muito é a segurança dos dados, as informações do consumidor, dos nossos clientes, então tem, junto com o time de TI, toda uma análise de segurança dessas informações para que a gente consiga atuar de uma forma rápida. Hoje, como área de negócio, a gente sente uma agilidade muito grande, a gente tem todos os dados e as informações de uma forma muito rápida para tomar as decisões de uma forma muito mais ágil. Você falou da lei do SAC, agora nós temos a lei de proteção de dados pessoais. Como é que é essa jornada da lei do SAC para a lei de dados pessoais que vai ter a vigência a partir do ano que vem? Bom, a gente sempre teve uma preocupação dentro do SAC de proteger os dados do consumidor. Então, o que a gente compartilha, por exemplo, como áudio para as pessoas, para que as pessoas possam ouvir, estão relacionadas ao caso em si. Mas todos os dados já têm um processo interno para que a gente cuide muito bem dessas informações. É claro que com a lei de proteção de dados, a gente entende que tem uma amplitude maior, não só no SAC, mas nas outras áreas também de interface. Então, existe um grupo, um comitê já interno para trabalhar nos processos, para revisitar e deixar os processos mais robustos, para que a gente consiga adequar tudo isso na vigência da lei no próximo ano. Para de negócios, o que foi em ter SAC, CRM, tudo reunido para facilitar o negócio? O que foi ter todas as plataformas juntas, foi uma confiança maior na nossa gestão, nos nossos negócios, porque ajuda tanto na parte do atendimento em si, mas muito, muito na parte da gestão. Então, eu consigo saber que todos os processos foram devidamente concluídos, eu consigo saber quais foram as interações. Nós temos muita clareza, e não só como gestão, mas as pessoas que participam, que lideram cada um dos processos internos do SAC, sabem como está, em tempo real, todos os seus processos. Então, toda essa parte de dados ajudou imensamente, ter toda essa conexão e não ficar refém de PROC-Vs, planilhas e dados, e juntar as informações que estavam todas soltas e desintegradas, e a gente consegue olhar de uma forma hoje muito mais integrada e muito mais fácil de tomar decisão.